Música Saudações nipônicas, aqui é o Júnior Direto do Japão Tendo pra vocês mais um unboxing, um unboxing de hoje do Nintendo Gamecube Do game Mario Kart Double Dash É o Mario Kart Double Dash meus amigos Vocês conhecem, já conhecem esse game? Já jogou? Comentem aí nos comentários É um jogo que eu não tinha jogado muito, já tinha visto alguns vídeos E resolvi comprar porque eu falei, pô, não tem esse jogo, tem que ter na minha coleção E o jogo é bem bacana, você pode jogar assim, em um kart só, são dois personagens Eu nunca tinha visto isso na franquia Mario Kart, dois personagens em cima de um kart só É muito bacana e muito dinâmico Se você não viu ainda, vocês vão ver nas minhas gameplays que eu vou trazer aqui no canal, beleza? Então essa aqui é a capinha da frente do jogo, né? Aqui no Japão ele vem com uma caixinha de papelão, né? Aqui bem bacaninha mesmo Olha que bonitinho aqui o Mario e o Luigi Mario Kart Double Dash Dos lados aqui, vamos ver Temos aqui o Mario Kart Double Dash também, escrito em Romandia E aqui em japonês Do lado aqui também E aqui temos um kart Quem que é? É o Luigi jogando o casco de tartaruga ninja, meus amigos Olha lá, que legal É o Luigi mesmo Aqui atrás temos aqui alguns personagens Que está disponível para a gente poder jogar E está destacando aqui, pode ser jogado com dois personagens em cima do kart Como que funciona isso, seu Joane? Você pode escolher, por exemplo Pode escolher o Donkey Kong com o Mario Precisa Pit com o Luigi Você pode escolher aleatoriamente quem você quiser jogar em cima do kart Enquanto um está dirigindo o outro está jogando os cascos de tartaruga Jogando os itens dos outros adversários Então esse aqui é o joguinho Muito bacana mesmo, bem bonitinho Vou abrir ele aqui Tira da caixinha Vamos lá Yes Ele vem assim Deixar a caixinha de lado aqui Vamos lá Vou utilizar minha outra mão Vamos lá Abrir aqui para vocês, meus amigos Então esse aqui, ó É o mini CDzinho, mini DVD Aqui do Mario Kart Double Dash Olha que bacana, que bonitinho Vou deixar ele aqui dentro mesmo E aqui eu vou tirar o manual para vocês verem, meus amigos Vamos lá Puxar ele aqui Olha que legal Vou mostrar esse aqui, né Para quem nunca viu Esse aqui é clássico, né Olha que legal Aqui destacando aqui O Game Boy SP Game Boy Advance SP E o chapeuzinho do Mario Algum prêmio da Nintendo Club do Japão na época Que legal E esse aqui é um código do Nintendo Club que nem funciona mais Pode Quem quiser arriscar colocar, não funciona Esse aqui já é de 1900 e bolinha 2005, meus amigos 2005 Ok Então esse aqui é o manual Vamos lá Para vocês verem Com bastante detalhes Tudo em japonês Explicando a conservação do jogo Do CD, né Como que deve se conservar e tal, tal E aqui que bonito Mostrando um pouquinho a arte do jogo Mostrando como é que funciona aqui a jogabilidade Enquanto aqui está escrito Que quando um joga o outro dirige Olha que legal Jogo bem bacana mesmo Esse aqui é um dos controles mais gostosos de jogar Na minha opinião É o favorito da minha esposa e também o meu É um controle bem macio de jogar O analógico dele é muito bom Eu gosto bastante desse controle E do console também do GameCube, né Já é um pouquinho antiguinho Já tem mais de 10 anos Lançado Mas é um grande console aí Tem vários títulos bem bacanas Para a gente acompanhar Então vocês sabem que eu estou sempre comprando Algum joguinho clássico Então esse aqui foi um dos jogos Que eu recentemente comprei E vou trazer algumas gameplays aqui no canal Para vocês Meus amigos telespectadores Olha que bacana Mostrando todos os personagens Estão disponíveis aqui Para a gente poder jogar Os karts São bem diferentes os karts E você lembrar Por exemplo O anterior a esse Foi o do Nintendo 64 O kart era bem parecido Com o dos Do Super NES Do Super Famicom Um pouquinho diferente Olha que diferentes os modelos aqui Bem avançados Diferente da versão do Nintendo Wii E logo logo Vai ter a versão do Nintendo Wii U Também vai ser totalmente diferente Então meus amigos Esse aqui foi o unboxing Do Mario Kart Double Dash Jogo exclusivo do GameCube Só quem tem GameCube Pode jogar Opa não Pode jogar também no Nintendo Wii Também Se você não tem o GameCube Está para jogar no Nintendo Wii Ele tem compatibilidade Então meus amigos Esse aqui foi o unboxing Joguinho bem bacana mesmo Pretendo trazer várias gameplays Aqui no canal Se você gostou Favorite o vídeo Dê um joinha Compartilhe o vídeo No Facebook e no Twitter Muito obrigado pela atenção E até os próximos vídeos E tchau 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 Uau Uau Tchau 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 Tchau